Música Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Blender 3D Eu sou o Alexandre Ferri e você está aqui no canal Aferri 2010 E hoje vamos dar prosseguimento ao nosso capítulo 8 Onde vamos aprender sobre renderização, tá? Bom, pra começar, eu já criei algum projetinho aqui Mas antes vamos ativar ainda o Screencast Esquecer dele E vamos carregar aí um projetinho que já está pronto aqui Que eu chamo ele de Propriedades Bom, aqui é um projeto bastante simples, tá? Eu estou aqui na visão de câmera Vamos mudar um pouco a visão Pra gente poder entender melhor aí o que nós temos, tá? Então eu tenho aqui a câmera, que é o nosso ponto de visão Aqui temos o nosso ponto de luz Criei aqui um cubo Criei uma esfera e um plano, né? Criei alguns materiais Então o cubo ganhou um material Que é um material já texturizado A gente ainda não aprendeu a trabalhar isso com texturas ainda Nós vamos aprender no capítulo 9, tá? A esfera Eu coloquei aí um material Que é um material Que trabalha com reflexo, né? Com espelhamento, ok? Eu realmente não falei sobre isso Na aula passada E eu queria Fazer um teste com vocês Porque se alguém conseguiu ativar esse reflexo Significa que você Trabalhou no seu computador em casa Você andou fuçando no programa E é isso que eu desejo que vocês façam, tá? Então Se você ainda não sabe o que é isso que eu estou falando Que tipo de material é esse Eu vou renderizar Então vou iniciar esse processo de renderização Então você já vai saber o que é o processo de renderização E vamos ver também Este material Do espelhamento aqui Já criado na esfera, tá? Então é um material que dá um efeito de reflexo Ao objeto Onde você o aplicou Ok? Então Temos aqui um material que trabalha com reflexo Temos um material aqui mais opaco Né? E aqui temos um material texturizado Que é o que eu vou falar no capítulo 9 Mas você deve estar curioso aí Com esse Material que eu apliquei aqui Que fez esse efeito de espelhamento, tá? Então vou matar a sua curiosidade rapidinho Que é pra também aproveitar e relembrar um pouco Sobre o capítulo passado, né? Então vou selecionar aqui a esfera Vou selecionar aqui os materiais, tá? E a parte de espelhamento É essa parte que está aqui embaixo, tá? Eu vou fechar as outras opções aqui Pra gente Não ter Muita coisa aqui aberta Não confundir vocês um pouco, né? Tá? Mas eu simplesmente criei o material Cliquei nessa parte aqui Espelhar E coloquei aqui O espelhamento Nos 100%, tá? Você pode diminuir isso Ok? E aí você teria outros efeitos Com esse material, tá? E isso aqui Somente Sabe Quem fuçou no programa Quer dizer Quando eu passo pra vocês Uma parte de material Como eu disse Eu não vou explicar tudo Eu gostaria que vocês também Fossem Tentando descobrir O que são as outras propriedades Não é pra entrar naquela neurose, tá? Eu não tô dizendo assim Ah, deixa eu ver o que é cada botão Não, não é isso Mas eu tenho aqui um grupo, né? Chamado Espelhar Então diminuindo essa parte aqui A gente diminui esse efeito, né? Do reflexo Do espelhamento No objeto Ok? Aumentando ele Voltamos como estávamos antes Perfeito? Então pessoal É isso, tá? O que eu espero de vocês É que Pelo menos Ah Vocês deem uma fuçada geral Nas principais partes Que tem cada janela Das propriedades Enfim Daquilo que eu estiver falando com vocês Uma parte Do curso Também depende de vocês Então eu gostaria Que vocês Também Navegassem pelo programa Fizessem testes Porque é só assim Que a gente aprende, tá? Não vamos ficar sentados Aí na cadeira Só observando Ah, que legal Puxa, olha Aprendi bastante coisa Desliguei o computador E acabou Vamos esperar a próxima aula Não, eu espero que Nesse período de uma semana Que eu demoro mais ou menos Aí pra estar colocando Um capítulo e o outro Vocês também Aproveitem pra Navegar na ferramenta Fazerem testes Que é o que cada um Deve fazer Se realmente deseja Aprender a trabalhar Com o programa, tá? Eu estou ensinando Pra vocês O caminho das pedras, né? Eu estou Vamos seguindo por aqui Olha isso Olha, vamos prestar atenção nisso Naquilo Mas Por outro lado Tem uma parte De vocês também, tá? Então Se você Quando Viu essa imagem Não ficou Impressionado Com o material O espelhamento Você já Estava mais ou menos Sabendo que existia Essa propriedade Eu fico muito contente E isso é um sinal Positivo Que você está Seguindo esse curso Da forma como deveria Ok? Agora Se você Não Chegou a ver Você A primeira vez Que você está Tendo contato Com essa característica De material É... Fica aí Essa observação Então Pra você Começar a correr Um pouquinho atrás Né? Ver o assunto Tentar entender Um pouquinho O que é cada objeto O que faz Cada propriedade Voltando Não é pra você Entrar numa neurose Né? Mas poxa Se eu tenho uma guia Aqui chamada Espelhar Pelo menos Vamos ver O que que ela pode Estar fazendo Não necessariamente Preciso saber O que faz Cada botãozinho Desses daqui Ok? É isso que eu estou Querendo dizer pra vocês Tá? A neurose É você entrar Em cada itemzinho Desses daqui E ficar olhando Ah, esse aqui faz isso Esse faz aquilo E aquele negócio Desligou o computador Você não vai lembrar Agora Se você ver Que nós temos Uma propriedade Que faz espelhamento No material Isso é uma coisa Que você vai conseguir Guardar E com certeza Você vai lembrar Lá na frente Que você tem Uma característica Do Blender Que pode fazer Com que seu objeto Ganhe esta nova Característica Ok, pessoal? Bom Legal Nós vimos Então aqui O primeiro processo Que é o processo De render Renderizar Então renderizar É isso aqui É a gente ver A imagem final Do nosso projeto Tá? Já criado Só que o processo De renderizar Não é apenas Com relação A imagens estáticas Tá? A gente pode trabalhar Também com animação Ok? Eu vou abrir agora Um outro projeto Aqui onde eu tenho Uma pequena animação Uma coisa muito simples Neste camarada aqui Eu não apliquei Nenhum material Tá? A gente está vendo Aqui simplesmente Os objetos criados Mas existe aqui Um processo de animação Que nós vamos estar Aprendendo um pouco Mais a frente Tá? Então não fiquem assustados Com relação A como a gente faz Esse processo de animação De qualquer forma Nós vamos aproveitar Que este projeto Já está animado E já começar Um pequeno início Do próximo capítulo Onde vamos trabalhar Com animação Tá? Então observe Que aqui embaixo Eu tenho uma janela Que é a nossa Linha do tempo Tá? E nessa linha do tempo Nós podemos movimentar O nosso cursor E ver como é Que está sendo feito O processo da Animação Desse projeto aqui Ok? Então não existe Nada animais Eu simplesmente rotacionei Um objeto Em determinados Campos Né? E fui movimentando A esfera Ok? Então Ele faz exatamente Esse processo aqui De animação Se nós desejarmos Ver como é Que ele fica rodando Eu tenho um botão De play aqui E aí roda-se Esse processo De animação Iniciando no nosso Quadro 0 E terminando aqui No nosso Quadro 59 Tá? É a parte cinza Mais clara Aqui do No nosso Processo aqui De animação Mas novamente Não fiquem preocupados Como eu fiz Essa animação Porque nós vamos Falar sobre isso Um pouco mais A frente Tá bom? E o nosso Processo De renderização Contempla também A animação Né? Então Nós temos aqui Nesse processo De renderização A renderização Da animação Que é isso daqui Que o Blender Fica fazendo Então Para cada Quadro Aqui da nossa Linha de tempo Ele vai fazer Todo aquele Processo De cálculos E no final Disso Ele vai acabar Criando um Filme Para a gente Tá? Então Renderizar É exatamente Isso Não tem muito Mais o que se Falar Agora Como um Processo Ele tem Lógico Propriedades Né? E as propriedades Vão estar Alterando o Resultado Final Da nossa Imagem Ou do nosso Filme Ok? Um outro Ponto que eu Gostaria de iniciar Já falando Também Ele tem Um coração Né? Um motor É o que a gente Chama de motor Né? É um cara Que é o Responsável Por pegar A parte De iluminação Né? Então nós temos Aí Vamos olhar Aqui um pouco Mais por cima Tá? Então é o cara Que vai pegar Aqui O ponto De luz Então ele vai Jogar a luz Nos objetos Partindo deste Ponto aqui Os objetos Vão receber A luz E vão Refletir Esta luz Para o nosso Ponto de visão Que é aqui A nossa Câmera Tá? Então o motor Ele vai fazer Justamente Toda essa parte De cálculos A luz Reflexo Sombra Tudo Tudo que precisa Para a gente Poder criar A nossa imagem Final E o Blender Ele tem Mais de um Motor Né? Ele tem na verdade Vários motores E as pessoas Também podem Desenvolver Novos motores Para essa ferramenta Tá? Então se nós Olharmos aqui Nessa janelinha Aqui de cima Nós vamos conhecer Um pouco mais Agora sobre Essa parte de motor Do renderizador Então nós temos Aqui Um camarada Que é o nosso Renderizador Interno Do Blender Então quando nós Abrimos o Blender Pela primeira vez Ele já vem Por padrão Esse motor Aqui já Pré-definido Tá? Mas se clicarmos Nesta janela Nós vamos observar Que nós temos Mais alguns Motores Aqui ó Jongo Blender Que é um motor Específico Para quem for Fazer jogos Aqui Utilizando a ferramenta Do Blender Tá? E nós temos Um outro Motor Que é o Cycles As pessoas Chamam ele de Blender Cycles E esse camarada Aqui Quando nós Utilizamos ele Vamos abrir aqui Aquele outro Projeto Da esfera Para a gente Poder entender Um pouco melhor Tá? Então utilizando O renderizador Interno do Blender Nós teríamos Esta imagem Aqui ó Ok? Agora Se mudarmos O nosso Motor Para utilizar Por exemplo O Cycles Nós vamos ter Outra imagem Vocês começam A observar Nesse primeiro Momento Que ele É um motor Mais lento Não é verdade? Olha o tempo Que ele está demorando Para renderizar A mesma imagem Né? Então vamos Aguardar ele Encerrar Tá? Aí você vai Falar assim Poxa Mas esse motor Aqui é uma porcaria Né? Olha Cadê a textura Do cubo? Cadê os reflexos Da minha esfera? Aquela imagem De ambiente Que eu tinha criado Que era um céu Imitando um céu Aqui no fundo Não tem Na verdade Cada motor Vai depender Na verdade Cada motor Vai depender De configurações Iniciais No nosso projeto Então Quando nós vamos Fazer alguma coisa Aqui no Blender Iniciar um projeto Qualquer Começar a aplicar Material e tudo mais É muito importante Que a gente Tenha em mente O motor Que nós vamos Utilizar Para fazer a Renderização Do nosso projeto Mas Para você ter Um entendimento Inicial Esse motor O Cycles Ele é um motor Mais profissional Tá Então Nós vamos Ter aqui Utilizando Esse renderizador Nós não Vamos ter A mesma Performance Do Renderizador Interno Do Blender Que é Esse aqui Só que Em compensação Se ele for Bem configurado Nós vamos Conseguir Uma imagem Muito mais Real Do nosso projeto Utilizando Esse renderizador Cycles E aí É importante Você entender O seguinte Nós temos aqui Na nossa janelinha Aqui da direita Né Aquele iconezinho Que é uma máquina Fotográfica É o primeiro iconezinho Aqui Vocês estão vendo Esse daqui É o ícone Que abre as propriedades Do renderizador Né Então Vocês vão ver Aqui Que tem uma série De propriedades Aqui Ativas Tá Que são Relacionadas Com o Renderizador Cycles Que é o que Eu estou Utilizando aqui Se eu Modificar o motor Para o renderizador Interno Do Blender Observe Que nessa janela Aqui Vão mudar Algumas propriedades Tá Então Vou mudar Agora aqui E fique de olho Lá naquela janela Perceberam? Mudou bastante coisa Aqui Né Abriram outras opções Tá A mesma coisa Acontece No decorrer Aqui do programa Tá Na parte de materiais Então Se você tiver Aí Utilizando O renderizador Interno Do Blender Algumas outras Coisas Estão Diferentes Do que Se estivermos Utilizando O renderizador Do Cycles Nós não vamos Nos preocupar Com esses Mecanismos De renderizar Tá Vamos continuar Aqui trabalhando Com o renderizador Interno Do Blender Tá Nós estamos Iniciando Na ferramenta Do Blender E se a gente Começar A querer Olhar Tudo isso Daqui A gente Vai ficar Maluco Essa é uma Dica Que eu passo Para vocês Vocês vão Ficar malucos De Querer agora Mexer No Cycles Não Não vamos Mexer O renderizador Interno Do Blender É um excelente Renderizador Né Vocês Observam Aí A imagem Que nós Criamos Agora Não é Uma imagem Para se jogar Fora Também Não Ok Lógico Que se a gente Estiver Trabalhando Com o intuito De fazer Uma coisa Que confunde A visão Da pessoa Com o mundo Real Talvez O renderizador Interno Do Blender Deixe um pouco A desejar Mas ele Não é Um renderizador Ruim E nós Temos que Começar Necessariamente Por ele Outro ponto O renderizador Cycles Para você Conseguir Uma imagem Real Ele vai Exigir Demais Da sua Máquina Né Então vocês Devem ter percebido Quanto tempo Demorou Na hora Que eu Mudei Para esse Renderizador Para poder Fazer a minha Imagem Tá E ele Também Está sendo Desenvolvido Ainda Na ferramenta Do Blender Ele não Está Completamente Finalizado Né Provavelmente No futuro O Cycles Deve Substituir O renderizador Interno Do Blender Outro renderizador Que nós Temos aqui É esse Para jogos Do Blender Né E aí A mesma Coisa Acontece Né Nós vamos Ter aqui Uma parte De Game Logic Que é Que é Uma parte Específica Para quem Quer fazer Jogos Não sei o que E Se estamos Começando Na ferramenta Blender Se a gente Começar A olhar Isso daqui Vamos acabar Nos perdendo E Vamos acabar Desistindo De utilizar O Programa Do Blender Então Então Eu não Aconselho Que vocês Também Comecem A fuçar Muito Essa parte Vamos Ignorar Por enquanto Vamos Fazer De conta Que eu Não passei Por aqui Não falei Nada Para vocês E que vocês Não estão Sabendo Que todos Esses motores Existem E para complicar Um pouquinho Mais Nós temos Mais um Renderizador Aqui Que é Utilizando Os recursos OpenGL Que é Aqueles Recursos Que tem Na sua Placa De vídeo Nós podemos Fazer uma Renderização Utilizando A GPU Que é o Processador Da placa De vídeo É um processo Bem mais rápido Em contrapartida Também Não é um processo Que vai nos dar Uma qualidade Visual Muito Interessante Tá Mas Ele tem Também Diversos Recursos E Para alguns Casos Nós podemos Estar Optando Tá Só que Uma vez Que a gente Ainda Não está Trabalhando Com a Ferramenta Que a gente Está Começando Tudo Isso Daí Vai complicar Demais A cabeça Da gente Então Vamos Esquecer Que isso Existe Mas Fica Apenas Para que Daqui Para frente Quando Vocês Ouvirem Alguma Coisa Em algum Lugar Falando Sobre Cycles Ou Qualquer Outro Tipo De Render Isador Vocês Tenham Ciência Que Existem Outros Mecanismos De Render Isar Uma Imagem Aqui No Blender Tá E Só Para Dificultar Um Pouquinho Mais Se Vocês Quiserem Ficar Meio Malucos De Vez Eu Tenho Aqui Nas Preferências De Recursos De Render Render Isadores Também Ok Vocês Vejam Por Exemplo Que Aqui Está Aberto A Opção Do Cycles Se Eu Desativar Aqui Esse Render Isador Provavelmente Aqui Vocês Não Vão Mais Visualizar O Render O Blender Cycles Ok Tá Então Fica Aí O Recado Só Para Uma Questão Mesmo De Curiosidade Não Vamos Nesse Momento Nos Preocupar Com Eles Vamos Ficar Aí Com Nosso Render Isador Interno Do Blender Que Somente Ele Já Vai Consumir Bastante Tempo Da Gente Nós Vamos Ter Um Degrau Bastante Importante Para Subir Com Esse Render Isador Bom pessoal Então O Processo De Render Isar É Esse Que Nós Estamos Vendo Aqui Na Nossa Imagem Tá Aqui Eu Tenho Um Cubo Onde Estou Aplicando Textura Eu Tenho Aqui Uma Esfera Onde Eu Estou Aplicando Um Material De Espelhamento E Eu Tenho Também Um Plano Onde Eu Tenho Um Material Mais Fosco Aquele Processo Onde Eu Só Defini A Cor Do Material Ao Fundo Eu Tenho Uma Iluminação De Ambiente Onde Eu Criei Uma Imagem De Céu Tá Essa Parte De Ambiente Nós Vamos Aprender Mais A Frente Essa Essa Parte De Texturização Do Cubo Que É Esse Efeito De Ficar Com A Característica De Madeira Nós Vamos Aprender Ainda Mais A Frente A Parte De Material Aqui Do Plano Nós Já Aprende Foi Na Aula Passada E Se Você É Um Cara Bem Curioso Você Deve Ter Descoberto Aí Onde Se Faz Esse Material Com Esse Efeito De Espelhamento Muitas Coisas Eu Vou Tentar Estar Passando Para Vocês Eu Vou Estar Ensinando Vocês Mas Muitas Outras Vocês Vão Começar Agora Aprender Por Conta Própria Então Para Aqueles Que Não Aprenderam Nada Sobre Espelhamento Não Tinham Visto Nada Sobre Isso Chegaram Nessa Aula Aqui E Até Ficaram Me Indignados Você Não Falou Nada Sobre Espelhamento Fica Esse Pequeno Puxão De Orelha Tá Pessoal Eu Acho Que Isso Daí É Uma Parte Que Vai Depender Um Pouco Mais Agora De Vocês Nenhum Curso Vai Trazer Para Vocês Os 100% Tá Pelo Contrário Vai Trazer Uns 40% 50% E Vai Ter A Sua Própria Experiência Legal Então Vamos Sair Um Pouco Agora Dessa Parte Aqui O Importante É Que Eu Queria Que Vocês Entendessem Que Eu Utilizei Aqui Diversas Coisas Né Então Utilizamos A textura O Espelhamento Um Material Aqui Simples Tá Vamos Clicar Aqui No Plano Tá A Superfície Aqui Do Plano Eu Só Tô Usando A Cor Difusa Não Deixa Eu Clicar Aqui Tá Então Aqui Que Eu Faço Aquela Configuração Mas Não Se Preocupe Que A Gente Vai Estar Falando Sobre Isso Enfim Eu Fiz Tudo Isso Daqui Pra Gente Poder Conhecer Um Pouco Mais Sobre O Processo De Estar Ativando Ou Desativando As Opções Desse Processo De Renderizar Só Pra Vocês Entenderem Um Pouco Melhor Eu Vou Abrir Aqui Essa Guia Zinha De Sombreamento Tá Muito Bem E Eu Vou Ativar Aqui A Nossa Visualização Pelo Processo De Espelhamento Tá Um Deles Por Exemplo É Usar O Traçador De Raios Ok Olha Só Se Eu Desativar Ele O Acontece A Nossa Esfera Perdeu O Espelhamento Ok Agora Vamos Desativar Aqui A Textura Olha Aí O Nosso Cubo Ó Eu Tô Usando Um Material Do Tipo Textura Então Desativando Esse Recurso O Motor Não Cuida Mais De Renderizar Essa Parte Outra Parte Aqui Ó Sombras Observa Aqui Embaixo Da Esfera E Aqui A Parte De Trás Do Nosso Cubo Tá Eu Vou Desativar Essa Parte De Sombras E Nós Perdemos As Sombras Né Então O Motor Ele Não Faz Mais Cálculo De Projeção De Sombras No Objeto Ok Outro Recurso Por Exemplo Nós Estamos Usando Aqui Um Céu De Fundo Né Como Se Fosse Um Pôr Do Sol É O Céu Mais Amarelo Eu Criei Um Céu Bem Amarelado Né Vamos Desativar Esse Céu E Vamos Colocar Aqui Transparente Então Por Exemplo Se Eu Desejasse Aqui Está Fazendo Uma Imagem Onde Esse Fundo Fosse Transparente Na Minha Imagem Ou Na Minha Animação Também Mexendo Neste Campo Aqui Eu Conseguiria Fazer Isso Ok Algumas Configurações Que Dizem Parte Com Relação A Resolução Da Nosso Da Nossa Imagem Né Então Quando Eu Faço Esse Processo De Renderizar Eu Crio Aqui Uma Imagem Que Ela Tem O Que Uma Resolução Né No Caso Aqui Nós Temos Um Tamanho De 1920 Colunas No Sentido Horizontal Tá E 1080 Linhas No Sentido Aqui Vertical Ok É Uma Resolução Full HD Né Muito Bem Esse Camarada Que Está Aqui Em Cima Ele Tem Aqui Algumas Predefinições Então Por Exemplo Se Eu Quisesse Fazer Aqui Uma Imagem De DVD Né NTSC Então Nós Teremos Aqui Uma Resolução De 720 Por 480 Vamos Dar Um F12 Aqui E Nós Temos Aqui Uma Imagem Em Outro Aspecto Um Aspecto De DVD Agora Né Com Essa Resolução Aqui Se Eu Baixar A Configuração Aqui Do Meu Eixo X Para Por Exemplo 480 Por 480 Vamos Deixar Aqui 480 Vou Pression Pression F12 E Nós Temos Agora Aqui Um Quadrado Né A Minha Imagem Ela Ganhou Um Aspecto Aqui Quadrado De Quadrado Né A Minha Esfera Ficou Parecendo Quase Um Ovo Aqui Né Ficou Meio Achatada Ok Eu Poderia Diminuir Até Isso Aqui Um Pouco Mais E Nós Teríamos Esse Tipo De Imagem Mais Distorcida Ok Então Vamos Manter Aqui O Padrão Full HD Ok Aqui É Uma Outra Parte Que Um Intervalo De Quadros Tá Pra Que Serve Isso Aqui No Caso Da Gente Fazer Aí Uma Animação Né Então Vamos Chamar Aquele Outro Programa O De Animação Do Blender Tá E Aí Nós Temos Aqui A Nossa Animação Iniciando Aqui No Quadro 1 E Terminando No Quadro 59 Ou Seja Estamos Definindo Essa Área Que Está Aqui Né Se Eu Dar Um Play Nesse Momento A Gente Vê Que A Nossa Animação Ela Fica Presa Exatamente Nesses Quadros Se Eu Aumentar Esse Quadro Final Aqui Pra Alguma Coisa Um Pouco Maior Nós Observamos Que Essa Área Cinza Claro Que Está Aqui Embaixo Ela Também Vai Aumentar Perceberam E Aí A Nossa Renderização Vai Ficar Um Pouco Esquisita Né Porque Chegou Aqui Acabou A Animação Não Tem Mais Nada Animado Pro Lado De Cá Começou De Novo Parou E Assim Vamos Ficar Num Looping Eterno Ok Então Nós Mexemos Aqui Nessa Parte De Quadros Iniciais E Finais E Eu Vou Passar Um Pouco Mais Detalhado Essa Parte Aqui Mas Vamos Seguir Um Pouquinho Para Frente Nós Temos Aqui Um Intervalo De 1 Que Significa Que A Cada Passo Ele Vai Andar Exatamente Um Quadrinho Então Por Exemplo Se Eu Aumentar Isso Aqui Para 10 E Aumentar Isso Aqui Para 10 E Aqui Eu Vou Voltar Para 59 Quadros Para A gente Poder Ver Apenas A parte Aqui Onde Está Já Animado Tá Tá E Aqui Nós Temos A Nossa Animação Vocês Perceberam Como Ele Foi Pulando Aqui Olha Novamente Tá Ficou Uma Animação Bem Tosca Né Por Que Porque Na Verdade Esse Intervalo De 10 Ele Está Pulando Aqui De 10 Em 10 Quadros Então Ele Renderiza Sai Aqui Da Tela De Renderização Ele Renderiza Este Quadro Depois Ele Pula Aqui Para 10 Ele Faz Este Quadro Aqui Pois Ele Pula Para 20 Para 30 Né Para 40 50 60 Então Acaba Ficando Bem Tosco Isso Né Então O Nosso Intervalo Nós Vamos Colocar Aqui Para Intervalo De 1 Pronto E Agora Eu Vou Fazer O Mesmo Processo De Agora Vai Demorar Um Pouquinho Mais Porque Ele Vai Estar Renderizando Quadro A Quadro Cerca De 60 Praticamente 60 Quadros Bom Agora Ele Terminou O Processo Ele Criou Novamente Aqui Um Arquivo E Agora Vamos Ver A Animação Como É Que Ficou Muito Melhor Não é Vendo Olha Quadro A Quadro Né Um Quadro Por Vez Ok Tá Então Isso É Só Para A Gente Poder Entender O que Faz Esse Intervalo Aqui Novamente Pessoal Quem Tá Preocupado Com Animação Não Se Preocupa Que Nós Vamos Estar Lá Mais A Frente Tendo Um Capítulo Único Exclusivamente Para Isso Bom Aqui Nós Temos Uma Taxa De Quadros Quer dizer Quantos Quadros Por Segundo Mas Para A Gente Poder Entender Um Pouco Melhor O que Que A Ferramenta Blender E Mostrar Para Vocês Uma História Sobre Como Funciona O Processo De Animação Então Aqueles Que Já Conhecem Se Quiser Dar Uma Avançadinha No Vídeo Não Tem Nenhum Problema Eu Vou Estar Explicando Como Funciona O Processo De Animação Então Nós Vamos Estar Vendo Aqui Exatamente O Quadro A Quadro Que É Gerado Pelo Blender Como Se Isso Daqui Fosse Um Filme Né Para Quem Já Trabalhou Com Super 8 Ou Conhece Um Pouco Mais Essa Parte De Filmes Mais Antigos Né Era Assim Que A Gente Assistia No Cinema Ok E Nós Temos Aqui Quadro A Quadro Um Ao Lado Do Outro O Processo De Animação Desse Projetinho Que Simplesmente Corrêssemos Ele Nós Não Conseguiríamos Assistir Nenhuma Animação Não Conseguiríamos Ver Nada Porque Nós Estaríamos Vendo Aqui Imagens Corridas Né Então Vamos Entender Um Pouco Como É Que Funciona Esse Processo Da Estar Enxergando Então Com Essas Máscaras Nós Vamos Desprezar O Restante Do Nosso Filme Tá Eu Estou Explicando Para Vocês Como É Que Um Projetor De Filmes Funciona Internamente Tá Mas É Muito Interessante A Gente Ter Esse Conhecimento Para A Gente Conseguir Começar A Entender Um Pouco Melhor Essa Parte De Animações E Todas Essas Características Que Tem Dentro De Um Filme Agora Como Segundo Passo Se Observarmos O Filme Rodando Dessa Forma Também Não Conseguiríamos Enxergar Nada Porque Nós Estamos Vendo Diversas Imagens Correndo Ao Mesmo Tempo Então Vamos Melhorar Um Pouquinho Mais Nós Vamos Colocar Aqui Nessa Parte Central Uma Janela E Essa Janela Vai Ocultar A Imagem E Só Vai Permitir Com Que A Gente Consiga Enxergar A Imagem Que Está Passando Atrás No Exato Momento Em Que Ela Estiver Bem Centralizada Nos Nosso Quadro Exatamente Desta Forma Aqui Mesmo De Uma Forma Rápida Observe Como Nosso Cérebro Consegue Ver Aquela Imagem E Por Algum Milésimo De Segundo Ele Continua Exibindo Essa Imagem Para Nossa Vista Estão Percebendo Agora Se De Uma Forma Bastante Rápida Onde Em Apenas Um Segundo Conseguimos Ver Trinta Vezes Essa Operação Nós Teríamos Uma Imagem Exatamente Como Esta Esse É O Recurso Que O Cinema Inicialmente Utilizava Para Poder Fazer Os Filmes Os Desenhos Animados Ou Seja O Que Nós Estamos Vendo Aqui É Uma Sequência Contínua De Diversas Imagens Aparecendo De Uma Forma Muito Rápida E O Blender Ele Faz Justamente Esse Processo Ele Pega Você Faz Uma Movimentação De Um Objeto E Aí Ele Vai Fazer Quadro A Quadro Essa Movimentação Criando Todas As Imagens Que Precisamos Para Poder Depois Estarmos Vendo Esses Objetos Se Movimentando De Uma Forma Como Se Eles Estivessem Realmente Fazendo Isso Ao Vivo Perceberam Então Tudo Isso É Uma Ilusão É Uma Peça Que Nós Pregamos No Nosso Cérebro E Assim Conseguimos Enganá-lo Dando Essa Característica De Que As Coisas Realmente Estão Se Movimentando Na Nossa Frente Mas O Que Estamos Vendo Na Verdade É Uma Sequência De Imagens E Agora Voltando Aqui Para Compreender Um Pouco Melhor O Que É Essa Taxa De Quadros E Neste Campo Nós Estamos Dizendo Para O Blender Que O Nosso Filme Vai Ter Quantos Quadros Por Segundo Então Nós Podemos Definir Aqui 30 Quadros Por Segundo Podemos Estar Definindo 60 Quadros Por Segundo E Podemos Também Estar Definindo Menos Quadros Por Segundo Poderemos Achar Até Para 5 Quadros Por Ok Então A cada Segundo Apenas 5 Quadros Estariam Sendo Montados No Nosso Filme E Eu Já Montei Um Filmezinho Com 5 Quadros Por Segundo E Ele Ficou Exatamente Desta Forma Ela Fica Parecendo Uma Coisa Meio Estática Quer dizer A gente Vê Que Tem Alguma Coisa Errada Nessa Animação Então Eu Vou Aumentar Agora Para 10 Quadros Por Segundo Olha Como Rodando Aqui 10 Quadros Por Segundo E Agora Nós Vamos Ver Ela Em 30 Quadros Por Segundo Perfeito Tá Da Mesma Forma Que Nós Aumentamos Essa Quantidade De Quadros Por Segundo Nós Podemos Estar Diminuindo O Tempo Do Nosso Projeto E Consequentemente Aumentando A sua Velocidade Então Neste Processo Aqui De Animação Eu Usei O Que 60 Quadros Se Eu Estou Fazendo O Meu Projeto Com Cerca De 30 Quadros Por Segundo Eu Tenho Aqui Um Segundo Dois Segundos Vocês Entenderam? Então Quando Nós Começarmos Lá Na Frente Trabalhar Com Animação A Quantidade De Quadros Que Eu Vou Ter Que Colocar No Meu Projeto Vai Estar Diretamente Relacionada Com A Quantidade De Tempo Que Eu Desejo Que Essa Minha Esfera Percorra Deste Ponto Por Todo O Plano E Retorne Ao Seu Ponto De Origem Que É Esse Movimento Que Eu Estou Fazendo Aqui Ok Tá Então Se Eu Estivesse Fazendo Um Projeto Com Uma Animação De Trinta Quadros Por Segundo Este Meu Filme Iria Demorar Dois Segundos Exatamente O Que Temos Aqui Um Dois Agora Se Temos Então Um Projeto De Quanto Tempo Aqui Então Faça Você Agora O Cálculo E Tente Descobrir Quanto Tempo A Nossa Animação Iria Durar Bom Se Você Não Conseguiu Chegar Na Resposta Eu Vou Ajudar Você Agora A Entender Quanto Tempo Esse Projeto Vai Gastar Tá Eu Tenho Um Projeto Que Ele Vai Do Quadro 1 Até 59 Ou Seja Eu Tenho Se Eu Estou Gastando 5 Quadros Por Segundo Eu Tenho Que Pegar 59 E Dividir Por 5 Isso Vai Me Dar Algo Próximo De 11 Segundos E Alguns Quebrados Então Vamos Rodar Aquela Animação De 5 Quadros Por Segundo E Vamos Tirar A Dúvida Sobre Ela Perceberam Que Nós Gastamos Aqui 11 Segundos Na Verdade É 11 Segundos E Alguma Coisinha Vamos Lá A 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 Segundos Aqui Entrou 11 Segundos Então É Quase 12 Segundos Tá Mas Perceberam Que a Gente Consegue Através De Um Cálculo Matemático É Descobrir E Ter Uma Noção De Quanto Tempo Nós Vamos Precisar É Precisar Aqui Para O Nosso Projeto Então Se O Nosso Interesse Utilizando 30 Quadros Por Segundo Fosse Fazer Com Que A Esfera Percorresse Aqui 2 Segundos Nós Precisaríamos Algo Próximo De 60 Quadros Entenderam Eu Quero Que Vocês Mentalizem Isso E Que Vocês Vão Começando A Se Acostumar Com Isso Porque Quando Nós Formos Trabalhar No Capítulo De Animação É Bom Que Isso Já Esteja Um Pouco Mais Familiarizado Com Vocês Tá Bom Mas É Só Para Vocês Entenderem Tá A Outra Questão É A Questão Da Resolução Né Então Nós Temos Aí Algumas Métricas Onde Nós Podemos Dar A Quantidade De Pontos Ou Colunas Que Nós Teríamos Na Nossa Resolução Horizontal E Vertical Que É O Eixo X E Y E Nós Poderíamos Ter Aqui Um Projeto Por Exemplo De 360 Por 240 Observem A Resolução Dele Observem A Parte Do Detalho A Diagonal Que Nós Temos Aqui Como Ela Está Um Pouco Quadriculada Não É Uma Coisa Muito Bonita Certo Agora Eu Vou Aumentar A Resolução Para O Dobro Desta Então Vou Fazer Aqui Um Filme De 720 Por 480 Já Ficou Bem Melhor Observe Como A Diagonal Já Ficou Uma Coisa Bem Mais Reta E Agora Numa Resolução De Full HD 1920 Por 1080 Perfeito Ok Nós Temos Aqui Uma Diagonal Perfeita No Caso Do Youtube Do Vídeo A Resolução Vai Acabar Sendo Convertida Para Uma Resolução Mais Pobre Um Pouco Mas Mesmo Assim Ali No Youtube Vocês Devem Ter Conseguido Perceber As Diferenças Com Resolução Então Aqui É Onde Nós Fazemos Essa Definição De Resolução Agora Um Pouco Mais Abaixo Nós Temos Uma Opção Aqui Deixa Eu Fechar Essa Área De Dimensões Nós Temos Uma Outra Opção Muito Importante Que É O Ante Serrilhamento Tá Que Que É Esse Ante Serrilhamento Bom Pra A Gente Poder Entender Um Pouco Melhor Esse Ante Serrilhamento Eu Vou Aproximar A Imagem Tá Então Olha Observa Que Eu Aproximando Pra Essa Região Aqui Tá Vocês Estão Observando O Que Está Acontecendo Aqui Com A Nossa Diagonal Ela Está Com Um Aspecto Parece Uma Serra De Faca Não Parece Ou Seja A Nossa Diagonal Ela Tem Um Aspecto Serrilhado Entenderam Agora Eu Vou Ativar Esse Ante Serrilhamento E Observe O Que Vai Acontecer Com Essa Imagem Vocês Entenderam Como Isso Tudo Foi Agora Suavizado O Serrilhamento Continua Existindo Só Que Ele Foi Muito Suavizado Se A 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 Melhor Tá Então Aqui Ele Está Com Ante Serrilhamento Ativado Aqui Eu Vou Desativar O Ante Serrilhamento E Agora A 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 Serrilhado E Aí O Que O Blender Está Usando Para Fazer Esse Recurso Para Suavizar As Diagonais Tá Ele Está Utilizando Um Recurso Vamos Renderizar Com Ante Enferramento Ativo Para A 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 Imagem E A Outra Imagem E Com Essas Outras Cores Ele Vai Jogando Vai Distribuindo De Uma Forma Que Ele Consegue Suavizar Esse Efeito Tá Então Essa É A Opção De Ante Serrilhamento Ok E Essa Opção Ela Tem Aqui Algumas Características Algumas Propriedades Que A A Gente Pode Estar Mexendo E Alterando Também Por Exemplo Se Isso Aqui Em 5 Tá E Renderizando Agora Em 5 Né Ou Então Ativar O Ponto Mais Forte Do Ante Serrilhamento Vou Por Aqui Em 16 Tá A Gente Quase Não Consegue Perceber Nenhuma Diferença Nessa Imagem Aqui Deixa Eu Ver Se A Gente Colocando No Outro Projeto De Repente O Outro A Gente Vai Conseguir Ver Melhor Vamos Render A Imagem Vamos Aproximar Aqui Acho Que Esse Ponto Aqui É Um Ponto Bom Pra A Gente Poder Ver Essas Diferenças Tá No Inglês A Gente Chama De Anti Aliasing Tá Mas Aqui Em Português Traduzido Em Português É A Opção Antes Serrilhamento Tá E Eu Vou Deixar Agora Desativado Isso Vou Renderizar Novamente A Imagem Tá E Aí Nós Conseguimos Ver Aqui Olha Como Fica Feia Minha Imagem Sem Essa Opção Ativa Tá Vendo Ó Fica Tudo Bastante Quebrado Né Olha Aqui Como É Que Ficou Essa Parte Aqui Ó Da Imagem Tá Bem Feio Né Agora Eu Vou Ativar Ele Com Modo 5 Tá Melhorou Muito Né E Vamos Aumentar Isso Agora Vamos Ativar No Modo 16 Vamos Ver A Diferença Acho que Aqui Deu Pra Ver Bem Essa Diferença Bom A gente Observa Aqui Uma Pequena Diferença Utilizando Modo 16 E Modo 5 Tá Você Consegue Ver Aqui Algumas Pequenas Diferenças Tá Isso É De Acordo Com Esse Processo Aqui O Cálculo Que É Utilizado Então Por Exemplo Se A gente Coloca Aqui 5 Ele Está Dizendo Que Ele Usa Uma Quantidade De Amostras Por Pixel De 5 Né E Com Os 16 Ele Já Utiliza Uma Quantidade Muito Maior Com Isso Nós Vamos Ter Aí Um Processo De Render Isar Um Pouco Mais Demorado Né Fora Esse Essa Qualidade Do Anticelhamento Que Nós Podemos Selecionar Entre 5 E Até 16 Nós Temos O Método Que Eles Utilizam Para Fazer Esses Cálculos Aqui Então Nós Podemos Modificar Aqui O Método Também Nós Podemos Colocar Aqui Esse Método Cúbico Por Exemplo Tá E Agora Eu Vou Render Ele Com Esse Método Cúbico Puxando Aqui O Paint Nós Vamos Encontrar Aqui Um Pouco Mais De Diferenças Deixam Fazer A Imagem No 5 Para A Gente Poder Comparar Bem Com Que Está Lá No No Paint Brush Que Era No Método De Cinco Quantidades De Diferenças Olha A Imagem Os Dois Métodos Aqui Estão Utilizando Esse Cinco Tá Só Que Aqui Eu Estou Usando O Método Cúbico E Antes Estava Usando O Método Mitchell Em Cinco Né Então Temos Aí Algumas Pequenas Diferenças Né Não É Nada Demais Também Né Não É Uma Coisa Que Desativarmos Esse Recurso Aí Sim Né Quer Dizer A Imagem Aqui Ela Vai Ficar Bem Mais Feia Né Em Relação A Quando Nós Utilizamos O Ante Serrilhamento Então Devemos Sempre Estar Com Essa Opção Aqui Ativada Ok As Pessoas Que Utilizam Mais Esses Recursos Elas Dizem Que A Gente Deve Optar Pela Opção 11 Tá Nessa Quantidade De Amostras Pra Que A Gente Tenha Uma Imagem Razoável Uma Imagem De Uma Qualidade Melhor Pra Um Trabalho Mais Profissional Ok Isso Aqui A Gente Também Não Pode Esquecer Que Eu Estou Aproximando Aqui Se A 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 Temos Essa Opção Aqui Caixa Que Agora Gera Um Outro Tipo De Imagem Aqui Já Tem Algumas Diferenças Enfim Todos Esses Daqui São Métodos De Cálculos Diferentes Com O Mesmo Objetivo De Quebrar Esse Serrilhado Que Existe Aqui No Na Nossa Imagem Final Ok Mas Enfim Nós Temos Aqui Diversas Características Tá Estamos Falando A Apenas As Principais Então Nós Já Falamos Aqui De Dimensões O Antes Serrilhamento Vamos Falar O Sombreamento Também Deu Uma Passada Por Cima Nós Vimos Que Ele Ativa E Desativa Recursos Vale A Pena Falar Também Que Em Para Para Que O Blender Pule Essa Etapa Dos Cálculos Das Texturas Se Eu Não Estiver Utilizando Eu Ganho Um Pouquinho Mais De Performance Ok Ou Então Em Algum Momento Por Exemplo Estou Fazendo Um Projeto E É Um Projeto Bastante Complexo Demorado Para Poder Render E Eu Gostaria De Fazer Um Rascunho Para Ter Uma Ideia De Como Está Imagem Então Eu Poderia Desativar Aqui A Textura E Desativando Essa Opção Eu Teria Um Processo De Render Mais Rápido E Com Isso Eu Conseguiria Por Exemplo Ver Como É Que Está Essa Parte Do Espelhamento Da Minha Esfera Ou Vice Versa Poderia Ativar A Textura E Desativar Essa Parte Do Espelhamento Observaram Como Foi Muito Mais Nós Teríamos Uma Render Isação Quase Que Instantânea Entenderam Só O Só O Recurso Do Traçador De Raios Que É Esse Daqui Só Ele Já Consome Bastante Processamento Observa Só Com Ele Ativado Como Já Muda O Tempo A Performance Da Minha Render Isação Perceberam Tá Então Se Ativarmos Todos Eles Nós Vamos Ter Um Processo Bem Mais Demorado Bom Falamos Do Sombreamento Temos Alguma Opção Aqui De Performance Pós Processamento Pós Pós Processamento Por exemplo Uma coisa Que Poderia Ser Interessante Ah Esse Arestas Aqui Das Arestas Então Por Exemplo Se Nós Gostaríamos De Visualizar Todas As Arestas Lembrando Que As Arestas São Aquelas Linhas Né Nos Nossos Objetos Né Se Eu Mudar Aqui Para Para O Modo Não Renderizado Deixa Eu Dar Um Esc Aqui Vamos Colocar Aqui No Modo Material Não Material Também Não Dá Pra Ver As Arestas São Essas Linhas Tá Então Nós Temos Aqui Uma Opção De E Vou Ativar A Opção De Arestas Tá E Vou Dar Aqui Uma Cor Para Elas Né Vamos Dar Uma Cor Mais Mais Clara Um Branco Por Exemplo Tá E Aqui Nós Temos Um Ajuste Que É A Espessura Dessa Aresta Ok Então Nós Estamos Aqui Conseguindo Conseguimos Visualizar As Linhas Que Compõem As Arestas Depois De Renderizado A Gente Consegue Ver Muito Isso Quando Eles Fazem Aqueles Filmes Do Making Off De Algum Filme Como Essa Imagem Que Vou Estar Mostrando Agora Para Vocês Que É O Making Off Dos Vingadores Observe Que Ele Usa Muito Esse Recurso Da Visualização Das Arestas Aqui Para Mostrar Que São Objetos Tridimensionais Feitos No Computador E Isso Vai Acabar Participando No Nosso Processo Final Se fizermos A imagem Renderizada A imagem Final Nós Teríamos Isso Este Resultado Aqui Com Essa Cor Clara Que Nós Estamos Vendo Aqui Tá Então Se Em Algum Momento Nós Tivermos O Interesse De Mostrar Um Detalhamento Maior Do Nosso Objeto Seja Para Uma Apresentação Seja Para Qualquer Um Recurso A Gente Pode Estar Utilizando Esse Recurso Das Arestas Metadados É Metadados É Um Cara Interessante Também Para A Gente Estar Falando Agora O Metadados Ele Vai Permitir Com Que A Gente Colocar Diversas Informações Como Por Exemplo Vamos Ativar Essa Opção Aqui Vou Desativar As Outras Opções Que Estão Aqui Então Por Exemplo Aqui Eu Ativei O Tempo Então Se Nós Renderizarmos Agora A Informação Que Vai Aparecer Aqui É Referente Ao Quadro Que Eu Estou Renderizando Por Exemplo Se De Número 20 E Fizer Agora O Processo Da Renderização Tá Então Estamos Aqui Trabalhando Com 20 Quadros Se Nós Movimentarmos Agora Para 60 Observe O que Vai Acontecer Observe Que Ele Está Informando Aqui Que Nós Estamos Com 2 Segundos E 13 Quadros Né Isso Porque O Nosso Processo De Renderização Aqui Ele Está Setado Para 24 Quadros Por Segundo Né Então Com Esta Classificação Que Está Aqui Nós Conseguimos Também Descobrir A Que Tempo Do Nosso Filme Esse Quadro De Número 60 Representa Né Então Se Nós Dividirmos Lá 60 Por 24 Vamos Chamar A Nossa Calculadora Aqui 60 Dividido Por 24 Nós Teremos Aí 2 2 E Meio Né Sendo Que Meio É Meio Em Relação A 24 Quadros Né Então Temos Aí 12 Quadros Né Então Estaremos Aí Com Uma Um Tempo Aproximado De 2 Segundos E 12 Quadros Né No Caso Nós Não Estamos No Quadro 60 Como Eu Havia Informado Nós Estamos No Quadro 61 Então É 2 Segundos E 13 Quadros Tá Então Isso Significa O Que A Cada 24 Quadros Então Vamos Movimentar Aqui Né A Cada 24 Quadros Nós Ganhamos Aqui 1 Segundo Vamos Renderizar E Nós Temos Aqui O Nosso Time Code De 1 Segundo Então É 1 Segundo E Tantos Quadros Entenderam Por Exemplo Se Colocarmos Aqui 30 Vamos Adivinhar O Valor Que Vai Vir Ali Tá Estou No Quadro De Número 30 Se 24 Equivale A 1 Segundo Então Nós Temos 24 É 1 Segundo E Mais 6 Quadros Para Dar 30 Quadros Então Nós Teríamos 1 Segundo E 6 Quadros Ok Vou Render Isso Aqui E Aí Vocês Vem Que Esse Número Bateu Com A Informação Que Eu Tinha Passado Para Vocês Ok Agora Lógico Se Nós Movimentarmos Isso Daqui Para Por 30 Quadros Por Segundo Com 30 Quadros Nós Teríamos Agora 1 Segundo E Não Mais 1 Segundo E 6 Quadros Ok Então Time Code Ele Faz Ele Exibe Essa Informação Nós Temos Aqui Outro Campo Que A Data Então Se Render Isarmos Agora Ele Vai Informar Onde Está Aqui Em Cima Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Trazer Para Cá Pronto Nós Temos A Data E A Hora De Quando Geramos Esse Esse Quadro Aqui Quando Foi Feito Esse Processo De Render Então A Essa Essa Parte Aqui Meta Dados Ela Vai Trazer Aqui Diversas Informações A Câmera Que Você Está Usando Qual É A Lente Que Está Na Sua Câmera O Nome Desse Arquivo Marcador Faixa De Sequência Enfim Você Pode Estar Ativando Todas Essas Opções Aqui E Ir Acompanhando Uma A Uma Quais São Essas Informações É Lógico Se Ativarmos Todas Fica Um Pouco Fica Um Pouco Poluída Nossa Imagem Mas Estão Todas Elas Aqui Bem Representadas Inclusive Temos Uma Informação O Tempo De Render Ização E Assim A Gente Pode Também Ter Uma Ideia De Quanto Tempo Um Recurso Pode Estar Consumindo No Processo De Render Ou seja Nós Gastamos Aqui Mais De Dois Segundos Para Poder Render Esse Quadro Aqui Agora Se Eu Desativar Aquela Opção De Usar O Traçador De Raios E As Texturas Vamos Ver Para Quanto Tempo Vai Cair Isso Aqui Nós Gastamos Então Sete Décimos De Segundos Para Fazer Exatamente A Mesma Imagem Que Nós Tínhamos Gasto Mais De Dois Segundos Perceberam A Diferença Dos Recursos E Por Que As Vezes Precisamos Estar Ativando Desativando Essas Opções Bom Fechando 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 Sobreamento Metadados Nos Sobra Saída Para A Saída É O Que Nós Vamos Gerar Do Processo Da Render E Esse Campo De Saída Ele É Relacionado A Prenas Com Relação A Animação Do Blender E Aí Você Vai Me Perguntar Onde É Que Eu Posso Salvar Uma Imagem Que Foi Render Iza Eu Só Quero Salvar A Imagem Então Eu Tenho Aqui Embaixo Uma Opção Tá Vendo Imagem Depois Que Nós Fizemos A Render Ização Da Imagem Que Nós Desejamos Salvar Nós Clicamos Aqui Imagem E Aí Temos Uma Opção Salvar Como Imagem Que Tem O Atalho F3 Então Podemos Pressionar Aqui A Tecla F3 E Aí Vai Me Abrir A Tela De Seleção Da Localização Onde Desejamos Salvar A Imagem No Caso Aqui Eu Já Salvei Como Capítulo 8 Propriedades Tá Vou Salvar Em cima Desse nome Mesmo Tá Então Aqui Fica A Descrição Do Nome Do Arquivo A Localização Nós Temos Aqui Aquelas Ferramentas Para Poder Selecionar Um Caminho Que Vai Definir Essa Pasta O Nome Do Arquivo E Clicamos Aqui Em Salvar Como Imagem Bom E A Imagem Acabou De Ser Salva Aqui No Meu Computador Eu Vou Abrir O Arquivo Tá Aqui Para Vocês Terem Uma Ideia Que O Arquivo Foi Salvo Como Imagem Tá Um Arquivo .png Essa Extensão Png É Interessante Porque Ela Aceita Transparência Então Quando Você Utilizar Um Photoshop Ou Alguma Ferramenta Um Pouco Mais Elaborada Para Trabalhar Com Imagens Você Pode Definir Aí Áreas Transparentes Na Imagem Após O Processo De Renderização Ok E Aí Se Olharmos Aí As Informações Do Arquivo Nós Vamos Ver Que Ele Está Aqui Com Uma Dimensão De 1.920 Por 1.080 Que Nós Temos Aqui Tá Aproveitando Tem Outro Campo Aqui Embaixo Que Também Interessante A Gente Está Falando Né Esse Campo Aqui 100% Significa Que Eu Estou Criando A Imagem Com 100% Desse Tamanho Agora Eu Posso Também Estar Diminuindo Essa Porcentagem Para Por Exemplo 50% E Agora Se Eu Render Isso Vamos Ver O Que Acontece Tá Então Estou Gerando Uma Imagem Com 50% Da Resolução Full HD Né Vamos Salvar Essa Imagem Aqui Salvar Como Imagem Já Está Definido Aqui O Nome Então Só Vou Clicar No Botão Salvar Vou Abrir Aqui A Mesma Imagem E Agora Vamos Olhar Aqui Em Informações Do Arquivo E Nós Vamos Ver Que A Resolução Está Como 960 Né Então 960 É Exatamente A Metade De 1920 Por 540 Que Também É A Metade De 1080 Ou Seja 50% Deste Tamanho Aqui Então Se Em Algum Momento Você Precisar Criar Imagens Menores Você Não Necessariamente Você Não Precisa Estar Manipulando Esses Dois Campos O X E Y Apenas Fazendo Uma Alteração Neste Campo Aqui Nós Conseguimos Redimensionar Essas Imagens Né 7% Disso É Uma Coisa Muito Pequena Quase Não Vai Dar Para Ver Vai Ficar Poluído Com Todos Os Textos Que Nós Colocamos Então Fica Inviável Nesse Caso Aqui Bom Agora Vamos Ver Esse Processo De renderizar Uma Animação Que é a hora Que nós Vamos Gerar O Arquivo Então Eu Vou Fazer O Processo De Renderizar Uma Animação Porque Eu Quero Mostrar Para Vocês Este Outro Grupo De Ferramentas Aqui Que é O Grupo Saída Ok Então Vamos Abrir Aquele Outro Projeto Onde Nós Tínhamos Feito Uma Animação Vou Prestar Shift Ctrl E Vou Escolher Aqui O Projeto Animação Muito Bem Aqui Vamos Definir Uma Pasta Então Eu Vou Criar Uma Pasta Aqui Na Pasta De Documentos Arrastar Ela Aqui Para Que Vocês Possam Estar Visualizando Esta Pasta Que Acabei De Criar Então Dentro Da Minha Pasta De Documentos Eu Criei Uma Pasta Chamada Capítulo 8 E Ela Está Completamente Vazia Ok E Agora Eu Vou Fazer O Processo De Render Ização Da Minha Animação Tá E Aí Eu Vou Definir O Seguinte Em Vez De Eu Criar Um Arquivo De Vídeo Eu Vou Gerar Arquivos De Imagens Né E Aí Eu Tenho Diversos Tipos Aqui Paint Brush Iris PNG JPEG E Aí Vai Tá Então Dentro Dessas Opções Eu Vou Escolher Aqui PNG Ok Vou Pedir Aqui Vou Aproveitar Pra mostrar Pra vocês Aquela Parte Da Transparência Eu Vou Fazer Uma Modificação Aqui No Sombreamento Em Vez De Fazer A Render Do Tipo Céu Eu Vou Pedir Pra Ele Pôr Transparente Tá Pra Que A Gente Possa Ver Essa Área De Transparência Das Imagens Tá E Aí Eu Vou Fazer O Processo De Animação Antes Disso Vamos Definir Né Onde Vamos Criar Os Arquivos Tá Então Eu Vou Entrar Aqui Na Minha Pasta De Documentos Capítulo 8 Estou Definindo Dentro Desta Pasta E Aqui O Nome Do Arquivo Que Eu Quero Gerar Né Então Vamos Criar Aqui Cap 8 Ok Vamos Aceitar Tá Nesse Momento Ele Só Definiu Aqui Ó Deixa Eu Abrir Um Pouquinho Mais Tá O Local E O Nome Do Arquivo Mas Ainda Ele Não Chegou A Gerar Nada Ok Aí Temos Umas Opções Se Existe O Arquivo Para Sobre Gravar Sobre Escrever O Nome Do Arquivo Aqui Se Nós Desejamos Acrescentar As Extensões Aqui Nós Temos O Tipo Do Arquivo Se Nós Queremos Gerar Aqui Um Arquivo Preto E Branco Em Escala De Cinza Um Arquivo Colorido Ou Um Arquivo Colorido Com Aquela Parte Alpha Que É A Parte De Transparência No Caso Como Ativei A Transparência Eu Vou Colocar Essa Opção RGBA Red Green Blue Que Maior De Uma Qualidade Melhor Das Cores A Compressão Que É A Utilização Do Codec A Extensão Que Nós Estamos Utilizando Então Por Exemplo Se Você Tem JPEG É Um Tipo De Compressão Se Você Usa Um Paint Brush É Outro Tipo De Compressão E Aí Você Tem Uma Barrinha Que Diz Qual O Nível Dessa Compressão Então Por Exemplo Se Eu Colocar Aqui 100% Significa Que Meu Arquivo Vai Ser Muito Comprimido Ou Seja Ele Vai Ocupar Pouco Espaço Em Disco Só Que Em Compensação O Computador Vai Precisar De Um Tempo Maior De Processamento Porque Ele Vai Ter Que Codificar Isso E Além De Tudo Um Arquivo Muito Comprimido Ele Vai Ter Uma Qualidade Pior Né Ou Então Podemos Colocar Aqui Zero Onde Nós Teríamos A Maior Qualidade Possível Do Nosso Arquivo O Processador Vai Ser Menos Utilizado Porque Ele Não Vai Ter Que Fazer Nenhum Processo De Compactação E Ao Mesmo Tempo Nós Vamos Consumir Muito Espaço Em Disco Né Os Nossos Arquivos Vão Ficar Com Um Tamanho Bem Maior Ok Então Vamos Manter Na Faixa Dos 15% 20% Vou Deixar Em 15% Essa Opção Ok E Aí Vai Dependendo Das Nossas Necessidades Se Você Estiver Gerando Um Arquivo Por Exemplo Uma Imagem Que Vai Ser Utilizado Numa Página De Web Por Exemplo Não É Interessante Que Esse Arquivo Seja Muito Pesado Porque Isso Vai Impactar No Carregamento Da Sua Página Agora Se Posso Precisar De Uma Qualidade Maior Né Ou Se For Para Gerar Um Filme Que Vai Ser Reproduzido Numa Tela De Televisão Com Aparelho De Blu Ray Nesse Caso Aí Eu Também Posso Estar Ativando Uma Qualidade Maior E Consequentemente De Acordo Com A Minha Necessidade Eu Estar Configurando Tanto O Formato Né A Opção De Saída Quanto A Opção De Compressão Profundidade De Cor Se Quer Preto E Branco Colorido Ou Com Transparência No Caso Como Nós Estamos Gerando Uma Imagem Com Transparência Para Poder Fazer A Demonstração Para Vocês O Que É Uma Imagem Com Transparência Eu Estou Colocando Nessa Opção RGBA Se Eu Fosse Gerar Um Arquivo Nesse Caso Aqui Eu Estaria Escolhendo A Opção Black White Nessa Animação Não Foi Feito Nenhum Material Então Não Precisaria Também Estar Criando Aqui Um Arquivo No Formato RGB Mas Vamos Deixar Então Nessa Opção RGBA Compressão Em 15% Tá E Aí Aqui Em cima Nós Temos O Botãozinho Que Vai Começar A Gerar Essa Minha Animação Tá Vamos Clicar Neste Botão Tá E Aí O Computador Ele Fazendo O Passo A Passo Para Criação De Todas As Imagens Observe Aqui Que Nós Temos A Nossa Área De Transparência Por Isso Que Ele Está Com Essa Opção De Cores Em Xadrez Pra Demonstrar Que Isso É Uma Área Transparente Do Nosso Filminho Ok Não Vou Terminar Então Vou Pressionar Agora A Tecla Esc Eu Cancelei O Processo Da Renderização Mas Já Consegui Criar Alguns Arquivos Tá Então Vamos Abrir Aqui A Nossa Pasta Capítulo 8 E Nós Vamos Ver Aqui Que Nós Criamos Aqui 37 Arquivinhos Ou Seja Nós Renderizamos Provavelmente Até O Quadro 37 37 Provavelmente Provavelmente Esse Quadro Aqui Vamos Colocar Ele Na Na Opção 37 37 Já Foi Renderizado Ele Estava Trabalhando Aqui Na Opção 38 Então Vou Avançar Mais Um E Agora Vou Pressionar Um Esc Para A gente Ver Que Estaremos Exatamente Nessa Parte Aqui Da Nossa Animação Ok Se eu Deslocar Aqui O Nosso Timeline Vocês Estão Vendo Que É Onde Nós Tínhamos Parado Concordam Muito Bem Vamos Ver O Que Foi Criado Vamos Colocar Aqui Para Exibir Em Modo De Icones Extra Grande E Nós Temos Aqui Quadro A Quadro A Nossa Animação Em Casos Quando Vamos Trabalhar Com Filmes E Vamos Fazer Ainda Diversos Efeitos De Pós Processamento Sobre Ele Nós Temos Aqui Uma Mobilidade De Estar Trabalhando Manualmente Quadro A Quadro E Depois Estar Colocando Tudo Isso Daqui Num Programa Editor De Vídeo Ok Vamos Fazer Uma Pequena Demonstração Aqui Muito Bem Eu Abri Aqui O Programa Vegas Eu Estou Agora Selecionando Todas As Imagens Aqui Da Nossa Pasta Capítulo 8 Tá E Estou Arrastando Aqui Para Timeline Do Vegas Só Para A gente Poder Ter Uma Idéia De Como Poderíamos Estar Aqui Trabalhando Com Esse Com Esses Arquivos Aqui Se Nós Arrastarmos Aqui O Nosso Cursor Nós Vamos Ver Aí Deixa Eu Pegar Por Aqui Nós Vamos Ver Por Aqui Que Nós Estamos Aqui Com A Nossa Lógico Poderíamos Estar Definindo Aqui Um Tempo Menor Para Todos Esses Quadros Bom Isso Daí Serviu Apenas Para A Gente Ter Uma Idéia Como Podemos Estar Trabalhando Nesse Formato Aqui De Fotos Separadas Ou Seja Cada Quadro Da Minha Animação Numa Foto Única Ok Agora Nós Podemos Também Ver Aquela Questão Da Transparência Então Vou Abrir Aqui Um Outro Programa Imagem Agora Vamos Arrastar E Vocês Observam Que Nós Estamos Aqui Com A Imagem Totalmente Transparente A Gente Consegue Colocar Uma Em Cima Da Outra Sem Nenhuma Parte Aqui No Fundo Dela Bom E Esse Efeito Da Transparência A Gente Pode Utilizar Por Exemplo Quando A Gente Faz Uma Animação Aqui No Blender E Depois Nós Vamos Jogar Essa Animação Em Cima De Um Vídeo Né Alguma Coisa Que Nós Filmamos Então É Muito Comum Vocês Verem Lá Por Exemplo Aquela Cena O Ator Contracenando Com Um Inseto Né O Inseto No No Vídeo E De Repente Esse Inseto Foi Totalmente Fabricado No Computador Né Então Aquela Cena Engraçada Do Cara Querendo Matar Uma Mosca Alguma Coisa Assim E Eu Precisava Criar Uma Mosca Ali Pro Vídeo Eu Poderia Estar Criando Então No Programa Do Blender E Fazendo A Animação Dessa Mosca E Na Hora De Produzir Esse Vídeo Eu Colocar Aqui Uma Área Totalmente Transparente E Depois Num Programa Do Tipo After Effects Ou Um Programa Do Vegas Do Adobe Premiere Até Windows Movie Makers Eu Acredito Que Dê Para Fazer Isso Né A Gente Poderia Estar Colocando Essa Animação Por Cima Do Vídeo Com Muita Facilidade Utilizando Toda Essa Área Aqui Como Sendo Transparente Tá Bom Bom Aqui Embaixo Temos Ainda Uma Opção Chamada Freestyle Vamos Só Olhar Mais Essa Opção Se Nós Ativarmos Esta Opção Nós Podemos Estar Desenhando Aqui Uma Linha De Contorno Nos Nossos Objetos Tá Nós Temos Aqui Uma Definição De Tamanho Para Essa Linha Ok E Aí Após Render Isso Nós Teremos Esse Resultado Que Você Num Desenho Animado Aquela Linha Preta Que Contorna Os Personagens Né Nos Desenhos De Turma Da Turma Da Mônica Por Exemplo Você Tem O Cebolinha Você Tem O Rosto Do Cebolinha E Em Volta Dele Você Tem Aquela Linha Preta Ok Então Seria Mais Ou Menos O Mesmo Efeito Ok Nós Podemos Então Aumentar Mais Essa Espessura E Teremos Algo Próximo Disso Ou Diminuir Deixar Ela Mais Fina Ok Aí Fica De Acordo Com A Sua Necessidade Temos Uma Outra Opção Aqui Que É Essa Opção Relativa Onde O Próprio Blender Define Para Você A Espessura Da Linha A Espessura Mais Apropriada Tá Bom Então Aí Se Não Quiser Mexer Nessa Propriedade Você Põe Relativo Ou Controlar Essa Espessura Bom Pessoal Eu acredito Que aqui Nós Já Conseguimos Ver Todas As Opções Que Precisávamos Ah Tem a Parte De Teclas De Atalho Né Esqueci De Falar Das Teclas De Atalho Então Ah Mas Antes De Falarmos Das Teclas De Atalho Deixa Eu Falar Também Nesse Campo Aqui Mostrar Que É Interessante Tá Esse Campo Mostrar Ele Vai Permitir Com Que A Gente Possa Estar Manipulando As Telas Que Nós Vamos Estar Vendo Após O Processo Da Render Ização Então Por Exemplo Se Nós Queremos Ver Aqui Tela Cheia Após Render Iza Nós Estamos Vendo Aqui Toda A Tela Ocupada Pelo Programa Render Iza Dor Se Colocarmos Aqui Editor De É A Opção Que Nós Estávamos Antes Então Vocês Observam Que Nessa Opção Ele Não Ocupa A Tela Toda Nova Janela Ele Vai Criar A Render Ização Numa Nova Janela Tá Então Deixa eu Só Mexer Aqui No Tamanho Para Vocês Verem Que A Gente Está Aqui Uma Outra Janelinha Tá Então Temos Ali O Programa Do Blender E Aqui Ele Abriu Uma Nova Janela Temos Uma Outra Opção Aqui Mostrar Manter A Interface Do Usuário E Aí O Que Acontece Tá Após Ele Renderizar Eu Pressiono Aqui O F12 Ele Faz O Processo De Render Mas Não Mostra Nada Foi Feita A Render Iza A Está Aqui Na Memória Do Computador Mas Ele Não Exibe Essa Bom As Teclas De Atalho Não Tem Muito Segredo A Tecla F12 Ela Vai Deixa Eu Mudar Aqui Para A Gente Voltar A Enxergar Né E Deixa Eu Acabei Desativando O Smart Care Pronto Então Nós Temos Aqui A Tecla F12 Ela Faz O Processo De Render A Tecla Esc Cancela Tá Ou Retorna Né No Caso Se Já Completou O Processo Da Render E Mostrou A Imagem Render Isada Ele Simplesmente Retorna Para Nossa Imagem Nossa Área De Trabalho Se Quiser Podemos Pressionar Então A Tecla F11 E Conseguimos Ver A Última Imagem Render Isada Pelo Programa Blender Tá Então F11 Ele Vai Estar Sempre Alternando Em Nossa Área De Trabalho Ok A Tecla Control F12 Ele Renderiza A Animação E Aí Ele Vai De Acordo Com Aquelas Configurações Aquela Definição Do Nosso Arquivo De Saída Né Ele Vai Estar Lá Gerando O Nosso Processo De Render A Vamos Aproveitar Então E Vamos Criar Aqui Um Arquivinho Um Filminho Em MPEG Tá E Vamos Mexer Aqui No Na Nossa Dimensão Pra A gente Poder Acelerar Um Pouco Mais Esse Filminho Vamos Colocar Aqui Numa Opção De DVD Ok Só Pra A gente Ver O Filme Renderizado Ele Vai Estar Criando Lá Na Nossa Pasta De Documentos Capítulo 8 Que A gente Havia Definido Antes Só Que Agora Ele Vai Criar Um Arquivo Único Que É O Capítulo 8 Ponto A Extensão Vou abrir A Pasta Aqui Então Estamos Na Pasta Do Capítulo 8 Onde Vai Ser Criado O Arquivo De Animação Eu Vou Selecionar Todas Essas Imagens E Vou Deletá-las E Agora Eu Vou Pressionar Aqui Então A Tecla Control F12 E Aí Nós Observamos Que Ele Está Fazendo O Processo De Renderização Da Animação E Automaticamente Está Gerando Lá O Nosso Arquivo MPEG Que Foi Criado Eu Vou Alterar Aqui A Extensão Para MPEG Ele Cria Com Essa Extensão .dvd E Aí Vamos Abrir Este Arquivo E Aí Vamos Abrir Este Arquivo Com 2 E Aí Temos O Arquivo MPEG Com A Nossa Animação Já Feita E Aí Poderíamos Estar Carregando Esse Arquivo Então No Vegas No Adobe Premiere No After Effects Enfim Está Trabalhando Com Esse Arquivo De Vídeo Bom Aprendemos A tecla F12 Contra F12 A tecla Esque Cancela Então Por exemplo Estamos No Processo De Renderização E Queremos Cancelar Isso Pressionamos Então A tecla Esque Ok E Nesse Momento Nós Cancelamos O Processo De Renderizar Bom Pessoal Eu Acredito Que Nós Conseguimos Atingir O Objetivo Deste Nosso Capítulo Então Aprendemos A fazer O Processo De Renderização Aprendemos A salvar Uma Imagem A salvar Uma Animação Embora A gente Ainda Não Tenha Aprendido Como Fazer A Animação Já Nos Preparamos Antecipamos Como Podemos Gerar Um Arquivo De Vídeo E Também Aprendemos A mexer Em Algumas Propriedades Do Processo De Renderização Fico Contente De Você Ter Subido Mais Um Degrau Aí Na Nossa Escada Junto Comigo Até O Final E No Próximo Capítulo Capítulo Nove Nós Vamos Aprender A Fazer Essa Parte De Texturização Nos Objetos Ok Que É Aplicar Uma Imagem Sobre Os Objetos Muito Obrigado Se Deixar O Meu Like No Vídeo Que É Uma Pequena Contribuição Que Você Pode Estar Fazendo Para Me Ajudar A Estar Produzindo Mais E Mais Vídeos Para Aqueles Que Não Se Inscreveram Não Se Esqueçam De Se Inscrever No Canal Que Vocês Podem Ser Comunicados Sobre Novos Vídeos Que Venham A Ser Disponibilizados Muito Obrigado Um Abraço Aqui Subtitulado